Sinto sua falta e o tempo não passa Dá muito sabor que não tenho por perto A pessoa que dizia que me amava Pensar em ti até me dá um aperto Ontem à tarde penso em te ligar Não sei se você me atenderia Pensando bem não iria adiantar Sei que você não volta pra minha vida Eu sei que não vou te esquecer tão fácil Escrevi os sons Tudo aqui tá tão vazio Eu não consigo parar de pensar Sempre que lembro eu quero chorar Não tem motivos pra ficar aqui Se eu não posso ver você sorrir Já vi um milhão de vezes suas fotos Não acredito que me esqueceu Não me acostumei com esse fato de Que se vai morrer por mim morrer Eu não sei se 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 eu não sei Legenda Adriana Zanotto